Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as informações do governo federal desta sexta-feira. O número de trabalhadores domésticos formalizados com carteira assinada IFGTS aumentou no último ano. Vamos saber os detalhes com Paulo La Salve, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paulo, boa tarde. Olá, Renata, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Renata, um aumento expressivo, mais de sete vezes de aumento no recolhimento do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço para Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos, desde que a chamada PEC das Domésticas foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada e regulamentada pelo governo federal. Antes da lei, o recolhimento ao FGTS era facultativo e depois da lei passou a ser obrigatório. Até maio deste ano, 1 milhão 370 mil trabalhadores e trabalhadoras domésticas estavam desfrutando deste direito. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideram o ranking de recolhimento ao FGTS no país. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, falou sobre o assunto. Antes da lei, nós tínhamos em torno de 190 mil trabalhadores domésticos formalizados. Hoje nós temos mais de um milhão de trabalhadores domésticos formalizados com a sua carteira assinada, gozando de todos os direitos que os demais trabalhadores seletistas possuem. Nós queremos fazer um chamamento para os empregadores que ainda não formalizaram o seu trabalhador doméstico para que façam isso. O empregador, ele estará assegurado através das garantias do contrato seletista, essa fidelização da relação entre patrão e empregado. E o trabalhador, ele estará protegido também por todos os benefícios que a legislação lhe oferece, além do direito a férias, jornada de trabalho, a fundo de garantia e todos os benefícios da legislação, assim como os outros trabalhadores que estão protegidos pela legislação trabalhista. Paulo, e sobre os suspeitos de planejar ataques terroristas que foram presos ontem na Operação Hashtag, eles ainda permanecem na carceragem da Polícia Federal? Não, Renata. Estas 10 pessoas já foram transferidas para o Presídio Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Operação Hashtag foi deflagrada ontem, como você falou, e investiga o elo deste suposto grupo terrorista brasileiro com o Estado Islâmico, que desde o fim de 2013 ocupa partes do Iraque e da Síria, promove o terror no Oriente Médio e também atos terroristas ao redor do mundo. Estas 10 pessoas estão presas por 30 dias, período que pode ser prorrogado por mais um mês, caso a Justiça julgue necessário para as investigações. Foram as primeiras prisões no Brasil, baseadas na lei antiterror. O anúncio da operação e das prisões ocorreu nesta quinta-feira pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Vamos ver. A Operação Hashtag foi realizada em 10 estados. Foram 12 mandados. 10 pessoas foram presas. O suposto líder do grupo vem Curitiba. De acordo com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, os suspeitos mantiveram o contato pela internet por grupos como WhatsApp e Telegram. São as primeiras prisões feitas com base na lei antiterrorismo. Você não pode ser preso por tentativa de homicídio se você comprou uma arma e deixou em casa. Agora, você pode ser preso por terrorismo se você comprou uma arma ou está tentando adquirir uma arma com a finalidade clara e específica da prática de atos de terrorismo. Os suspeitos vão ficar presos por 30 dias, prorrogados por mais 30. Alexandre de Moraes também afirmou que eles miravam as Olimpíadas, mas ainda sem alvo específico. Para o ministro da Justiça, em casos como esse, é preciso agir. Nós não vamos esperar um milímetro mesmo numa célula desorganizada como essa, mas qualquer ato preparatório, por mais insignificante, vai ter uma reação rápida, dura e certeira do poder público. O presidente em exercício, Michel Temer, acompanhou a operação hashtag. O Planalto confirmou a ação ainda pela manhã e disse que vai continuar trabalhando em cooperação com outros países para conseguir o maior número de informações sobre ameaças terroristas no Brasil. Não aumentou o risco, não há risco, continua a nossa classificação, nossa e das agências internacionais a mesma. Não há probabilidade, a probabilidade é mínima de que haja algum ato terrorista no Brasil durante as Olimpíadas. Agora, a possibilidade, como eu venho dizendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. E dentro da possibilidade, nós vamos agir da maneira mais dura possível. Até o fim de agosto, cerca de 1.500 profissionais de saúde vão ocupar vagas do programa Mais Médicos em todo o país. Uma multidão de jalecos. São 300 brasileiros e 305 cubanos formados em medicina em Cuba e em outros países da América Latina. Eles são os novos integrantes do programa Mais Médicos e foram recebidos nesta sexta-feira pelo governo brasileiro. Eu quis me inscrever no Mais Médicos porque é uma forma de eu prestar o meu serviço para a atenção primária da saúde. Aonde vou estar tendo contato com as famílias que realmente necessitam. Rodrigo tem apenas 26 anos e se formou na Bolívia. Ele acredita que é um privilégio poder voltar às origens e levar a atenção básica para as tribos indígenas de Rondônia, estado de onde veio. De todos os 300 brasileiros, eu sou o único que estou indo para a área indígena, voltando às origens, que é 200 quilômetros e tem duas tribos na minha região. Márcia saiu de Acrelândia, no Acre, estudou na Bolívia e agora vai trabalhar em três pontas Minas Gerais. Nessa caminhada, uma das lições mais importantes que ela aprendeu foi como ajudar o próximo. Eu espero poder ajudar o maior número possível de pessoas na cidade que eu vou, poder ajudar na prevenção das doenças crônicas, fazer saúde itinerante, fazer visitações nas casas. Tudo que abranja a saúde, que possa melhorar a qualidade da saúde da população da cidade, onde eu vou estar, eu pretendo fazer. Ainda há outros profissionais que virão ao Brasil até agosto para atuar nesta nova fase do programa. Márcia, Matiel e Rodrigo, esses são só três dos 1.500 médicos que estão chegando para atender comunidades que até há pouco tempo não tinham acesso a serviços de saúde básico. Essa população tinha que viajar por quilômetros para encontrar atendimento. A ideia do programa é diminuir essas distâncias. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, acredita que o atendimento nas unidades básicas de saúde pode melhorar o serviço do SUS como um todo. Toda essa estratégia é uma estratégia que trará resultados permanentes para o Brasil. O programa Mais Médicos é um programa permanente. Os bolsistas são transitórios até que ele se complete como um programa que conseguiu e conseguirá atender os seus objetivos de colocar os médicos bem formados, bem qualificados, com residência, atendendo a população nos mais distantes locais do Brasil. Quanto melhor a qualidade da consulta no posto de saúde, menos exames, menos consultas especializadas, menos exames também que serão solicitados de imagem, exames laboratoriais e com isso nós vamos reduzir o custo da estrutura de saúde no Brasil. E para dar mais tranquilidade aos turistas que vêm ao Brasil para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a Anvisa lançou um site com textos em português e inglês para divulgar as ações de sistema do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A página traz, entre outras dicas, informações sobre a segurança dos serviços de alimentos e saúde. Pelo site é possível também ter acesso a informações sobre como prevenir doenças como zika e adengue. E uma parceria dos Ministérios da Integração Nacional e da Agricultura com a empresa americana Google vai permitir que as pessoas tenham informações em tempo real sobre desastres naturais aqui no Brasil. Os alertas vão ser publicados antes, durante e depois dos ocorridos, com avisos meteorológicos, números de emergências, links para doações, notícias atualizadas e demais medidas executadas pela Defesa Civil Nacional. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR às 4 da tarde. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.